NETINHO BRITURIDO Tão inocente, tão indefeso Foi atraído pelo seu cantar Não tem juiz nem advogado Só o Ibama pra lhe ajudar E na janela do apartamento O passarinho vive a cantar Chora, sonha, quer voar Passarinho, por que está preso? Respondeu, por que canto bonito? Por que canto bonito? Mas eu vou sair Vou arrebentar a cela Volta pro meu amor Vou ando pra ela Mas eu vou sair Vou arrebentar a cela Volta pro meu amor Vou ando pra ela E na janela do apartamento O passarinho vive a cantar Chora, sonha, quer voar Passarinho, por que está preso? Respondeu, por que canto bonito? Por que canto bonito? Mas eu vou sair Vou arrebentar a cela Volta pro meu amor Vou ando pra ela Volta pro meu amor 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 Legenda Adriana Zanotto